Reginaldo Manuel da Silva Jr., de 36 anos, era auxiliar de serviços gerais e trabalhava há oito meses neste armazém de construção, no bairro de Jardim São Paulo. De acordo com testemunhas, o suspeito do crime é o filho da dona do armazém, identificado como Bianor Rafael Dantas de Figueiredo, de 22 anos. Ele pegou uma faca e aplicou vários golpes na vítima que morreu ao ser socorrido para o Hospital Otávio de Freitas. A mãe do suspeito lamentou a morte do funcionário. Preferia que Bianor tivesse morto. Preferia no lugar de Júlio. Preferia, porque Bianor tem me dado muito de sabor, eu tenho lutado muito. Ia fazer um mês que ele saiu da clínica, ele tomou oito medicamentos por dia, quatro de manhã, quatro de noite. Eu tinha dinheiro, eu fiquei pobre de pagar internamento pago para meu filho. Quantas vezes ele foi internado? Fiquei na rua umas oito vezes já, perdi dois filhos. Porque a hora que ele chegar, ele vai embora para o presídio, ele não fica em casa. Eu não consinto isso, eu não admito isso. Gente, isso não existe, isso não existe. Eu não sou uma mãe homícia. Ninguém faz isso com uma pessoa e não se paga não, gente. Ele vai pagar. Na casa de Reginaldo, a dor e a lembrança de uma família marcada pela tragédia. Este vídeo gravado pela família, mostra Reginaldo construindo o primeiro andar da casa da mãe, onde estava morando com a esposa. Ninguém soube informar o que motivou o crime. Eu cheguei lá, falei com o irmão do rapaz. Perguntei por que ele, ele não sabe o motivo não. Não sabe por que, não sabe como foi que ele se fez isso, não. Foi de repente. Teve uma pessoa que falou para mim, que ele estava drogado, disse que o primeiro que encontrasse hoje, que ele estava, ia matar alguém. De acordo com a mãe da vítima, Reginaldo trabalhava para sustentar a família. O pai está doente e ela não sabe mais onde vai buscar o sustento da casa. Saiu de um emprego, entrou em outro, chamada da dona do armazém. Estou aqui perto da senhora, minha mãe. Para qualquer momento eu ajudar, socorrer meu pai, lhe dar uma força. Como é que vai ser a vida de vocês agora? Triste, dolorosa. Senti a força que ele tinha. Este daqui também é filho. Me dá muita força, mas a força dele era uma força superior a todas. Ele era o mais velho, estava afim de tudo, resolvendo tudo. Os vizinhos foram para a frente da casa cobrar justiça. Dona Helena convivia com a família cerca de 30 anos e lembra os últimos momentos que esteve com ele. Tudo abalado aqui, tudo abalado mesmo. É um menino ótimo, maravilhoso. Prestativo? Prestativo. A senhora só restou a tristeza? Demais. O gestor do DHPP informou que a vítima foi esfaqueada dentro do armazém e recebeu outros golpes na rua. Segundo ele, não havia rixa entre a vítima e o suspeito. É uma coisa assim, que todos desconhecem a motivação desse crime. Tendo em vista que ele não tinha nenhum problema, entre os dois não existia nenhum problema. Inclusive a vítima é uma pessoa muito mequista por todos, inclusive pela própria família do autor do crime. E aí Tendo em vista que ele não tinha nenhum problema, entre os dois não existia nenhum problema. Tendo em vista que ele não tinha nenhum problema, entre os dois não existia nenhum problema.